Tô junto mas me sinto sozinho Calado mas querendo ser ouvido Fechado não sei como abrir Tão perto mas tão longe Às vezes eu me vejo num vazio Meu Deus por que eu falo e não me ouvem Me escondo no silêncio pra fingir ser forte Mas o que eu quero mesmo é ser ouvido Na minha mente tudo está acelerado Meu Deus me ajude e esteja ao meu lado A minha alma grita por um toque teu O que eu preciso é do teu cuidado Meu Deus me ajuda a mudar o meu eu Eu quero é estar perto de ti Não quero fingir um falso sorriso Eu quero ser verdadeiro contigo Nos teus caminhos eu quero andar Na tua presença eu quero estar Me ajuda Vem me encontrar Eu quero estar perto de ti Na minha mente tudo está acelerado Meu Deus me ajude e esteja ao meu lado A minha alma grita por um toque teu O que eu preciso é do teu cuidado Meu Deus me ajude e esteja ao meu eu Eu quero estar perto de ti Na tua presença eu quero estar E desse vazio me afastar Na sua felicidade me encontrar E o teu espírito é de me guiar Quero crescer me fortalecer Seguir em frente sem me cumprir Nos teus caminhos sempre quero andar E sem vacilar no céu quero chegar Nos teus caminhos sempre quero andar E sem vacilar no céu quero chegar Me ajuda Vem me guiar Eu quero é estar perto de ti Na minha mente tudo está acelerado Na minha mente tudo está acelerado Meu Deus me ajude e esteja ao meu lado A minha alma grita por um toque teu O que eu preciso é do teu cuidado Meu Deus me ajuda Muda o meu eu Eu quero é estar perto de ti Me ajuda Vem me guiar Eu quero é estar perto de ti Eu quero é estar perto de ti